Oi pessoal, muita gente me pergunta qual é a melhor carabina para começar um tiro de pressão. Se você é um desses casos ou conhece alguém que esteja com a mesma dúvida, assista a esse vídeo e considere as 10 opções que eu vou lhe apresentar. Espero que isso possa te ajudar a decidir ou abrir um leque de opções, de novas opções para você conhecer. Afinal, alguns atiradores mais experientes ou até que tenham outras armas de outras categorias como eu, podem estar interessados no futuro em adquirir uma nova arma de entrada, uma verdadeira spring, a mola original de baixa potência, que traz prazeres e benefícios enormes. É muito agradável tirar uma delas. Essa aqui, como as outras nove que eu vou te apresentar, são consideradas as carabinas de entrada, as ditas carabinas de entrada. Vamos lá? Antes de começar a classificação e falar das carabinas, das 10 modelos que eu escolhi propriamente, eu quero falar pra vocês por que todo iniciante que vai entrar no mundo da carabina de pressão deve começar com carabinas simples e mais baratas, mais simples e mais baratas. Vou fazer uma analogia rápida e fácil pra vocês. É como alguém que vai aprender a dirigir. Então, quando você vai entrar pro mundo da direção, de dirigir um automóvel, começar a aprender isso, não adianta você pegar uma Ferrari de último tipo, de direção, isso, um câmbio, aquilo, você vai acabar se enrolando todo. É muito difícil. Então, você começar um modelo básico, num carrinho básico, o mais simples possível, fraquinho, pra que não haja um acidente, pra que você pegue a manhã da coisa. Ou então, por exemplo, um exemplo ainda melhor, o sujeito que vai aprender a pilotar aviões. Ele não começa pilotando superjumbo, uma coisa maravilhosa, um andorove, não. Ele começa com um teco-teco mesmo, pra aprender as noções básicas de o que é voar, de quais são os fatores físicos que interferem no voo, entendeu? De que maneira ele deve conduzir o aeroplano, em função das condições atmosféricas, das questões todas de física que envolvem o voo, e com um avião com sistemas simples, muito básicos, pra simplesmente o cara aprender a tirar o avião do chão e manoprar o avião. Mais tarde, com a evolução, ele vai caindo pra um modelo maior, 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 vai subindo até chegar num top de linha. Mas é assim que tem que ser. E a mesma coisa acontece na carabeira. Muita gente quer começar com uma Nintendo X1000. Vai quebrar a cara, vai ficar decepcionado com a arma, não vai conseguir bons resultados, bons resultados, e isso só vai trazer uma despesa desnecessária, entendeu? Pra você saber se você vai gostar ou não do esporte, pra quem investir muito, invista pouco, senão você vai se decepcionar. É o caso da Nintendo X1000, porque a gente compra, fala mal, não passou pela escola. Eu, particularmente, mesmo atirando, desde lá de trás da década de 60, quando eu voltei ao tiro agora, uns anos atrás, comecei com uma carabina de baixa potência, uma carabina simples, barata, pra poder pegar todos os fundamentos, todos os ensinamentos do tiro. Depois que eu peguei tudo isso, ganhei confiança, firmeza com essa arma, passei com o segundo estágio, uma arma de média potência. E agora, partir de uma arma, há um ano atrás, uma arma de alta potência. E ainda assim é difícil. Então, se você não pegar uma escola, é como na escola, não adianta uma criança querer entrar direto pro segundo grau. Tem que passar pela alfabetização, como completar todo o primeiro grau, pra depois ir pro segundo grau. Porque tudo que você aprende lá atrás é ferramenta pra você usar no que você está aprendendo agora. E assim é a mesma forma as armas de pressão. Tá? E sendo que as armas de pressão, elas são uma boa escola pra quem, inclusive, no futuro quer tirar cola de fogo. Os fundamentos são os mesmos. Certo? Certo? O que é isso? 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 O que é isso?